Um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Alexandre da Silva Queiroz, foi morto. Mais um, hein? Aqui é o programa da bala. Ele foi morto a tiros dentro da sua residência na ilha de Santa Isabel, em Paraíba. Dois caras arrombaram a porta da residência da vítima após se identificarem como policiais. E lá no local, meteram bala contra o adolescente. Bala, Verônica Costa traz as informações aqui na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência. Durante a madrugada, o litoral do estado do Piauí voltou a registrar homicídio. Dessa vez, o crime aconteceu na Vazantinha, comunidade localizada na ilha de Santa Isabel, um bairro da cidade de Paraíba. A vítima é um adolescente de 16 anos, identificado como Carlos Alexandre da Silva Queiroz. Esse adolescente teve a casa invadida durante a madrugada. Os policiais receberam a notificação dessa ocorrência por volta das 2h30 da madrugada. Homens bateram a porta do adolescente, dizendo que eram da polícia. O adolescente tentou fugir pulando a janela da casa, mas foi alcançado por esses homicidas. Morreu ali mesmo, tentando fugir da cena do crime. Foram cerca de sete disparos que atingiram o jovem que morreu no local do crime. A polícia militar foi acionada, assim também como o IML para a remoção do corpo da vítima. Segundo o avó do menino, ela desconhecia se ele tinha ou não ligação com organizações criminosas no litoral do estado do Piauí. Mas um relato feito por ela chamou a atenção. Segundo essa mulher, ela disse que o adolescente ultimamente passava muitas horas fora de casa, principalmente à noite. E que não faz muito tempo que uma grande amiga desse jovem também foi vítima de homicídio aqui no litoral do estado do Piauí. É mais um crime que entra para a lista e precisará ser investigado pela polícia civil. A vítima, como mencionado, esse adolescente de 16 anos, o Carlos Alexandre da Silva Queiroz, que teve a casa invadida durante a madrugada por dois homens que disseram que era da polícia. É, rapaz, olha aí, abre aqui a polícia, hum, meteu foi bala nele. Eu digo é muito para esses jovens aí, 16 anos, 17, 15, 14, rapaz, tu te sai de boca, vai prestar atenção, moleque. É, rapaz, tu ainda tem uma vida inteirinha pela frente, tu vai entrar, tu é muito é um moleque safado. Tu que tem 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17, fica se envolvendo com bandido, até muito é um safado, vagabundo. Bosta, até um bosta. Mirici era um pau de taca. Aí fica se envolvendo com o que não presta. A mãe dá conselho, pai dá conselho, avó dá conselho. Sai daí, sai, já. Aí fica aí, fica aí, é dando trabalho. Eita, meu Deus, o menino, meu filho, essa hemorróida tá pegando fogo, viu? Sentei aqui na cadeira do menino aqui. Dudu, senta aqui, Dudu. Se tu vê essa cadeira, tá quente, meu irmão. Dudu não quer pegar hemorróida não, porque ele não é menino. Olha aí, ó. Então é isso aí, cara, ó. 16 anos de idade, tanta coisa para viver, né? 16 anos de idade. É triste o negócio desse, muito triste o negócio desse. Ficou até com pena, né? Desse pessoal que se envolve com o submundo do crime e não recebe o conselho dos mais velhos que é estar se envolvendo com essa porcaria aí. É só para se lascar.